Meu nome é Elias, tenho 56 anos, sou aposentado. Eu vivia, na verdade, uma maldição na minha vida. Eu vim a casar. Esse casamento, ficamos casados quatro anos e meio, não deu certo. Devido aos problemas que eu passava, eu me tornei uma pessoa violenta. Eu andava armado e eu prometi matar ela. Só que nessa época, eu estava numa situação terrível. Eu estava endividado, desempregado, devendo para agiotas, ameaçado de morte. Eu dormia através de remédio. Eu descobri que eu tinha depressão. Eu pensava em acabar com tudo. Aí eu vi um pensamento de que seus filhos vão ser a mesma coisa. Vão sofrer. A mãe foi embora. Você não tem condição de criá-los. Tira a vida deles e tira a sua também. Acaba com tudo. Porque para você não tem mais jeito. E eu deitado ali com os meus filhos do meu lado. E com esse pensamento na minha mente. Aí eu me recordo que eu dormia sempre ouvindo uma música baixinho. Liguei o rádio e na hora que eu estava procurando uma música, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Você mesmo está me ouvindo. Eu falei, mas quem está falando, né? Aí eu fui entender que era o rádio. Você que está querendo tirar a tua vida. Você que está passando por uma situação que você acha que não tem saída. Para o seu caso tem jeito. Daí eu levantei, aumentei o volume e fiquei com o meu ouvido bem pertinho do rádio ouvindo. E ele falando para mim. Olha, eu vou fazer uma oração no final dessa programação. Coloca um copo com água aí do lado do teu rádio. E se você, de repente, não estava dormindo, você vai dormir. Ali naquele momento ali de tirar a minha vida dos meus filhos, aquele homem apareceu falando aquilo para mim. Eu falei, poxa vida, faça o melhor. Se você tiver um televisor aí, liga ele agora. Eu vou colocar minha mão na tela, coloca a sua mão na minha mão. Aí eu desci correndo, fui lá na sala, liguei a televisão. E na hora da oração, eu coloquei minha mão. Mas eu estava tão ruim que eu abracei a TV como se eu estivesse abraçando o bisco Lodomira ali. Aí acabou a oração, senti assim um alívio. Ele falou para mim assim, falou na televisão, ó, vim buscar a Deus. E eu desliguei a televisão, voltei para o meu quarto, abracei meus filhos. Abracei meus filhos e pedi perdão para eles ali, eles mesmos dormindo. E fui dormir. A reunião era às oito horas da manhã. Eu perdi a hora. Eu dormi a noite toda, perdi a hora. Tomei uma decisão e fui para a igreja. No mesmo dia, eu lembrei que tinha uma igreja próxima, próximo a dizer, uns dois quilômetros e meio. Eu não tinha dinheiro, fui a pé. Aí participei, me senti bem. Aí voltei para casa tranquilo, leve. Aí eu falei, eu vou voltar. Eu tomei uma decisão, a partir daquele dia, eu descobri que cada dia era uma determinada oração para uma área da minha vida. Eu estava com a vida destruída. Eu falei, eu tenho que ir na igreja todos os dias. Fiquei firme na fé, me batizei nas águas, entendi o que era o batismo, me batizei nas águas. E o pastor falou do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo viesse sobre a minha pessoa, eu ia receber o poder. Aí eu buscando ali, aí o Espírito Santo veio sobre mim. Ali foi muito forte. A paz que eu buscava a minha vida toda, estava ali. Aquela vigília ficou marcada para mim. Porque aconteceu, não foi só uma bênção que eu recebi o Espírito Santo. Na hora que eu subi no altar para cumprir o meu voto, eu olhei para a porta da igreja. O próprio Deus falou assim, olha lá a tua esposa. Eu falei, meu Deus, é aquela senhora que vai casar comigo? E aquela senhora hoje é minha esposa. A mulher de Deus, nós fazemos a obra junto hoje. E hoje eu tenho uma vida transformada. Através desse dia. Foi um dia marcante para mim. O dia que eu sintonizei a rádio. E tinha um homem de Deus do outro lado ali. Sendo usado por Deus para ganhar a minha alma. E hoje eu sou grato por aquelas pessoas que antes de mim ofertaram, ajudaram. Ajudaram na programação da rádio, da TV. E eu mesmo ajudo. Eu faço questão. Quando tem uma campanha para ajudar, eu faço questão de ser o primeiro a ajudar. As pessoas que trabalharam, não só naquele dia que me alcançou, mas que até hoje trabalham. Às vezes com sono. Estão ali na madrugada. Dando a vida por uma pessoa que de repente está passando o mesmo problema que eu passei. Que queria tirar a vida. E hoje eu tenho vida. Eu louvo e agradeço a Deus por esse dia. Ter sintonizado a rádio. Na época era 99.3. Hoje é 99.5. Eu tenho hoje uma imensa gratidão. Uma imensa gratidão. Por todos que contribuem com a programação da igreja. do mundo. E hoje é o mesmo tempo.